Boa tarde todo o pessoal, hoje estou muito contente, eu consegui final de tarde do domingo montar essa antena ali, terminei embrulhando com uma sacola do atacador mesmo, colocando fita isolante por cima, só para proteger a bobina, que é uma das coisas que recomenda o fabricante, se bem ele recomenda colocar aquela fita vulcanizada, ou aquela termo retrata, só que ontem domingo não tinha nenhum, nem sequer o mil e um que geralmente aqui na cidade tem, mas estava fechado, então isso aí, o importante é que quase não tem ruim, eu escutei, bem escutado várias estações em dias 40 e até 11 metros, então se eu ligar essa antena aqui é muito leve, fácil de montar, eu recomendo sim, e isso aí, tomara que todo mundo, que todo mundo consiga ter um bom escurso aí, é só levantar a laje e pronto, acabou de sair falando. Uma coisa que não tem que esquecer, fazer aquele rolinho que se faz aí com o cabo de antena, usem no meu caso o seu RG58 e também fazer uma boa solda aí no conector que tem, que vai em cada braço do dipolo, né, para que fique bem feitinho, fazendo bom contato ali e proteger com uma fita isolante também, né, quanto mais bem protegida esteja, mais durável a antena, então é isso aí. E aí E aí E aí Ok, Papo Unió 7, Florida, Mexico, Ontario, Tachalia, com 5, é aqui que é a Mestosa, 1, 5, 9, 5, 9, mais 10, decidirem, é muito forte a tua senhora por Concepcião. Com seu permiso, há uma estação PAPA Universo 1 que quer estraer há um tempo, vamos ver se lhe damos a palavra para frente. PAPA Universo 1, por favor, ingressa o grupo de Changi X5 dentro de Sierra Quebeca, adelante. Irei registrar nosso contato aqui em 40.com, escuto também nosso colega PAPA Yankee 2, India November Fox, Lucas, boa tarde para você, meu colega. PAPA Uniforme 1, Romeu Tango PAPA, Carlos também, um forte abraço. Todos os contatos irei registrar agora no quer dizer ponto com, quer dizer ponto com, tá bom? Juan, muito bem copiado aqui no Nordeste do Brasil, tá? Muito forte para o sinal, muito bonito o áudio, tá? Eu transmito com icons IC7100, IC7100 e 100 watts, ok? 100 watts apenas, tá bom? Um forte abraço para você, para você, para sua família, muitas graças pelo contato, irei registrar aqui, tá bom? Um forte abraço, Charlie Echo 5, Delta Sierra Quebeca, PAPA Universidade 7, Fox, Mike, Oscar. Ok, QS de total, Flavio, PAPA União 7, Fox, Mike, Oscar, PAPA União 7, Fox, Mike, Oscar, PAPA União 5, Delta Sierra Quebeca, PAPA União 7100, é um lindo equipo, muito bonito equipo. Sale muito lindo a transmissão, Flavio 7, 3, meu querido amigo, a confirmação te lago por 4z.com, assim que depois desse comunicado, vou ficar fazendo a confirmação dos comunicados. Vamos escutar o Chuveira, que é Tubarão, aí no Rio Grande. Oh, lá da velha. Oh, 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 valvuleta, as valvuleta, as valvuleta. Oh, tá ali o transporte, o ônibus, o transporte aqui, plantando aquela muzuca, faz um barulho. Sim, sim, sim. Bote aí, tá louco, só um pouquinho. É. Então, imagina, se eu não vou para o outro, já vira em que, cara, a situação operacional. Eu tenho que limpar a capala, limpar a galha, e tem que ser uma coisa, e eu paguei esse PTU, sempre tem alguma mão de obra. Não, não, é, esse é bom, por meio, eu sou lá pelo Rio. Tá ok, mas é, otimizando sua experiência em ondas curtas, tá? Otimizando sua experiência em ondas curtas. Tá bom, esse é não, quero ser, pra mim, daqui a pouco a gente já começa, aí, tá bom? É, é, tem som 4pcs, tem som 2, no meu, vintocâmbio. Os, cidades de jadas, com a cidade de sadas, tem a sua, a sua residência por aí, né? Mas é, você já me falou, parabéns sobre isso, viu, amigo João Aposto, né? Estou deixado, eu estou pedindo aqui uma cidade pequena, uma cidade pequena, mas vai beber cinco mil, que tem alguma coisa assim que você comentou, né? E a São Manuel, viu, amigo Aposto, e também o Garcia, para passear uma das melhores cidades do interior. Isso, um sábado da tarde, vieram fazer um passeio meio distante, né? Lá de Pissarro, da Curitiba, deve dar uns 200 quilômetros, mas estão passeando, está tudo bem, né? Todo mundo com saúde, graças a Deus. 2.0, Papainque 1, E.Q.S., não sei se já saiu, o Nicolau, muito bem escutado por aqui, e essa, Papainque 5, Brasil, Zelândia, Operando Cristo Rei, Curitiba. Felizão, agora tem que ser um banheiro, irmão, dá uma resposta, papá. Ok. É isso aí, meu colega da rádio, então, se gostaste, deixa um like aí, um joinha, para ajudar na propagação do canal, se inscreva. E é isso aí, tomara todo mundo tenha um bom esquecimento. A gente se vê na próxima, tchau, tchau. Fui.